Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, Deus nos fortaleça nesta comunhão que aqui agora podemos fecundar em nós, na força da fé e do amor, congregados ao redor da amada Mãe Maria para proclamar a palavra e nos deixar por ela interpelar. E lembro, hoje estamos celebrando o dia de Santa Cecília, virgem e mártir, aquela que é a protetora de todos os que trabalham com a beleza da arte musical. Deus seja louvado, todos esses sejam muito abençoados, sobretudo para que a arte da música possa nos abrir o coração, nos enlevar e nos colocar de verdade, modulados com o coração amoroso e harmonioso de nosso Deus. Um autor do século II, numa humilha, comenta assim... Uma vez que o Senhor usou de tão grande misericórdia para conosco, evitando que nós, seres vivos, sacrificássemos e adorássemos a Deus mortos, e levando-nos por Cristo a conhecer o Pai da verdade, qual será o conhecimento que a Ele conduz, senão o de não negar aquele por meio do qual conhecemos o Pai? Ele mesmo diz, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do Pai. Esta, meu irmão, minha irmã, será a nossa recompensa. Se dermos testemunho daquele por quem fomos salvos, e como daremos esse testemunho? Fazendo o que Ele nos manda, e não desobedecendo aos Seus mandamentos, honrando-o não só com os lábios, mas com todo o coração e com toda a alma. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai àqueles que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Amado irmão, amada irmã, esta anotação, como a gente diz, de pé de página, fundamental, feita pelo evangelista Lucas, é exatamente para nos lembrar. Jesus estava caminhando para se oferecer. Esse é o segredo de nossa vida. Compreendê-la não como oportunidade de a juntar para nós. Viver a vida não simplesmente para nosso conforto, mas encontrar a alegria verdadeira de oferecer a nossa vida com os dons que recebemos e com as responsabilidades a nós confiadas para que o mundo seja melhor, enquanto nele caminhando possamos avançar na direção do reino definitivo. Por isso o Senhor conta essa parábola, perto de Jerusalém, onde ele se oferece para mostrar que o reino de Deus só pode chegar pela força da oferta que fazemos. O homem então partiu para um lugar distante, chamou dez dos seus empregados e entregou-lhes responsabilidades, as moedas de prata, e disse procurar negociar até que eu volte. Os concidadãos o odiavam, enviaram uma embaixada dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas ele foi coroado e voltou, foi coroado de espinhos, voltou para sempre, porque ele é o rei de nossas vidas. Rei de nossas vidas é também aquele que preside o nosso juízo, manda chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro para saber quanto tinha lucrado. Não é um negócio, a vida não é um negócio, trata-se de vivê-la para ser ofertada. E por isso seremos chamados a prestar contas de tudo. Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais para ouvir. Muito bom servo, bom e fiel. Como foste fiel em pequenas coisas, recebe o governo de dez cidades. Precisamos fazer jus, com honestidade, a responsabilidade que foi recebida. E fazermos bem tudo aquilo que nos compete. O mesmo fez aquele que disse, recebi cem moedas, lucrei cinco vezes mais. Recebe ele também o governo de cinco cidades. E o outro veio, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço. Porque tinha medo, porque achava Deus, aquele que era o administrador dono, um homem severo. O medo nos paralisa e nos faz egoístas, mesquinhos e trazer para nós. Por isso, não devemos temer, vencer o medo, para não ouvirmos o que aquele ouviu. Servo o mal, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo? Recebo o que não dei e colho o que não semeei. Devia ter depositado o dinheiro no banco para receber aquele, ao voltar, os juros que tinha direito de receber. E aí vem a consequência do juízo para quem não cumpre a sua responsabilidade. Dele é tirado o que tem e dado aquele que tem mais. Mesmo quando o raciocínio seja esse, esse já tem mil moedas. A todo aquele que já possui será dado mais. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que não tem. Deus nos ajude a cumprir a nossa responsabilidade. Cumprida na tarefa, na medida e no lugar certo de cada um de nós. Nós ajudaremos o mundo a abrir-se ao amor e a trilhar seus caminhos na justiça e na verdade. Essa é nossa tarefa cidadã e de fé. Supliquemos essa graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, inocência de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor. Não só lá na serra, tu és esplendor.